Olá pessoal, eu sou Felipe Moreira, músico e educador. Esse é o primeiro vídeo de uma série que irei postar sobre harmonização utilizando apenas tríades. Vocês vão ver que, embora sejam estruturas de acordes simples, é possível criar sonoridades interessantes combinando duas tríades distintas na harmonização de uma tétrade. Antes de começar, se esse tipo de conteúdo é interessante para você, deixe seu like aqui embaixo, pois isso faz com que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e depois no sininho para ativar as notificações dos novos vídeos. Vamos lá então, pessoal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar algumas possibilidades de harmonizar um acorde maior com sétima maior. Na mão esquerda, eu vou tocar uma tríade maior e na mão direita, eu vou tocar uma tríade menor. Tanto a tríade da mão esquerda quanto a tríade da mão direita, elas podem ser invertidas e tocadas em posições e regiões diversas. Isso é o grande barato. Então, vamos começar com posição fechada em ambas as mãos. Mão esquerda tocando dó maior, mão direita tocando mi menor. Repara que eu já tenho aqui, nesse caso, a sonoridade da tetra de dó com sétima maior. Uma outra possibilidade é trabalhar a posição aberta na mão esquerda e manter a posição fechada na mão direita. Posição aberta funciona da seguinte forma. Estou aqui com um acorde de dó em posição fechada. As notas estão mais próximas possíveis. Eu vou pegar a nota do meio, que é a terça, e vou deslocar ela uma oitava acima. Com isso, eu vou abrir a sonoridade da tríade. É uma posição que requer uma mão, um tamanho de mão um pouco maior, uma abertura maior, mas também é possível ser arpejada. Não necessariamente você precisa tocar as três notas simultâneas. Para quem conseguir, tudo certo. Tudo bem. Vamos lá, então, na mão direita, mi menor fechado. Como eu disse anteriormente, eu posso inverter essas estruturas. Esse é o grande barato. Eu consigo criar movimentos, utilizando apenas o acorde de mi menor. A gente pode também trabalhar tríade a quatro vozes na mão direita e na mão esquerda, a posição aberta ou a posição fechada. No caso, eu vou fazer a posição aberta na esquerda e na mão direita, eu vou fazer a tríade a quatro vozes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou repetir uma das notas da tríade. No caso aqui, pode ser o mi, enfim. De acordo com a inversão, eu vou repetindo uma das notas da tríade. Somando com a mão esquerda em posição aberta, eu tenho esse tipo de sonoridade. E para finalizar, uma outra possibilidade é trabalharmos tríades a quatro vozes, tanto na mão esquerda quanto na mão direita e suas inversões. Esse tipo de harmonização vai funcionar muito bem quando a gente estiver tocando com o baixista. A gente sai da região grave, normalmente a região onde o baixista vai estar tocando, e libera a mão esquerda também para ter mais movimento. Bom, pessoal, agora é com vocês. Hora de pôr em prática, bons estudos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho